Sagittário, tudo bem com você, Sagittário? Essa é a sua energia diária para essa terça-feira, dia 26. Feliz Natal para você, Sagittário. Vamos ver aí o que você vai vir, né? Vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo e... Bora, Verdão? E já veio aqui, já caiu duas cartinhas para você, você já vem logo pela manhã, Sagittário com traição, inveja e perdas, mentira e falsidade, agressividade, cautela com agressividade, nesta terça-feira, cautela, tudo que é excesso também, tudo que é excesso, trabalho em excesso, falar em excesso, comer em excesso, dormir em excesso, tudo que é excesso, procure evitar nesta terça-feira. e você pode estar aí enfrentando, assim, um chefe bem chato, bem autoritário, bem chato e abusivo. Influência aí espiritual negativa para você. O que você vem vibrando, o que você vem pensando e emanando ao universo, hein, Sagittário? Você é aquilo que você vibrar. Nunca se esqueça disso. Se você está recebendo coisa ruim, é porque você está vibrando coisa ruim, certo? E assim por diante, se você vibra coisas boas, vai entrar coisas boas na sua vida, certo? Então, bora lá, transmutar essa energia negativa aí e buscar o que é melhor sempre para você, principalmente coisas positivas. Se você estiver pensando e ligando com o negativo, sempre, todo dia negativo, pensamento negativo, negativo... O que vai dar isso? Onde vai chegar até tudo isso? Né? Pensa nisso. Depois de estar feito ali, ter acontecido aí, não adianta mais chorar, certo? Então, bora lá pensar antes que isso aconteça. E também aí, inimigos espirituais, necessidade aí de purificação e limpeza espiritual. Bora lá fazer um banhinho de limpeza espiritual, uma oração. Tem várias coisas aí que a internet nos propõe aí, está fazendo, para estar aí se limpando energeticamente, se purificando, certo? Cuidado aí, né? Porque nem tudo que brilha é ouro, não é? Cuidado aí com abraço de amigos falsos. Sabe aqueles tapinhas que te dão nas costas? Aquele sorrisinho na sua cara, na sua frente. Então, tem cautela com esse tipo de pessoa nessa terça-feira. E também na parte da tarde e de noite já veio para você uma energia um pouco melhor. Veio alegria, espontaneidade, pureza aí e bons sentimentos. Alegria de viver e criatividade, novos projetos e renovação. Mas também veio com energia e de gravidez. Busque sempre aí a simplicidade aí de enxergar a vida como uma criança. Porque a criança é pura, é inocente, carrega a energia da pureza. Toda criança carrega a energia da pureza. Por isso que às vezes a gente está tão triste, chega perto de uma criança e a nossa energia se transforma, não é? Por quê? Porque a criança é pura, não tem bondade no coração. E essa energia é tão gostosa que a gente acaba absorvendo um pouquinho. Nem que seja cinco minutinhos que você chega do lado de uma criança, a sua energia já muda. E também não permita aí que nada nem que ninguém tire o seu brilho. Olha aí a sua volta e veja o quanto você já aprendeu até então. Bom momento aí para trabalhar a cura da sua criança interior. Bora lá, né? Trabalhar esse lado aí. Porque todos nós temos a nossa criança assim. Nossa criança está lá dentro, guardadinha. Todos têm. O que falar aqui? Não é mentira. E também vejo muita abundância. Abundância, confortável aí para você nos próximos dias. Ter muito amor e carinho aí. E também vontade aí de compartilhar isso com outras pessoas. Mudou, né? Um pouquinho a energia. Ainda bem, não é? Tudo é energia nessa vida. Você é aquilo que você vibra. É aquilo que você pensa. Aquilo que você emana, não é? Você está emanando lá para o universo. Então ele vai entender. Isso vai te mandar mais e mais. Isso você está emanando, pensando o tempo todo. Se você não está gostando, não gosta disso. Por exemplo. Olha, exemplo. Você não gosta do seu emprego. Não gosta. Então todo dia você vai... Ah, eu não gosto de emprego. Eu não gosto de emprego. Eu não gosto de emprego. Eu não quero mais trabalhar no seu emprego. Já deu o que tinha que dar. Ah, eu não quero mais trabalhar no seu emprego. Quer dizer, o universo vai entender que você gosta desse emprego. Porque todo dia você está falando que... Né? Do seu emprego. Não sai da sua cabeça. Não sai da sua boca. Você está proliferando isso. Ah, o universo. Ele vai entender que você gosta. Não que não gosta, mas que gosta. E quer continuar ali. Então você nunca vai trocar de emprego. Você não vai continuar nesse emprego aí. Que tal vibrar diferente? Mas como que eu faço isso? Ah, no YouTube aí tem várias formas de você aprender. Tem vários vídeos aí. Bora buscar? Busque isso e coloque em prática. Precaução para você para esta terça-feira. Cuidado aí com comportamentos de imaturidade. Irresponsabilidade. Não é? Comportamento aí infantil. Não seja infantil. E também um certo tipo de ingenuidade aí. Ao lidar com o seu próprio dinheiro. Hum? Que que é isso? Bora lá ter um pouco mais, né? Ser um pouco mais responsável com o seu próprio dinheirinho. Certo? Ah. E também não seja aí tão, né? Contra a dor. Deixa a outra pessoa, o outro lado lá, né? Viver um pouco. Suspirar um pouco. Respirar um pouco. E acumulando aí a sua boa sorte, né? Sentir-se aí satisfeito consigo mesmo. E julgar os outros aí com menos... É uma energia um pouco... É um pouco... É egoísta, né? Hum? Bora? Bora mudar isso. E... Também cuidado aí na parte do seu emprego. Hum? Hum... Já falei. Cuidado com o abraço do amigo urso. Ele é na parte, na área do seu trabalho. Hum? Vem bem claro, bem nítido aqui. É... Alguém na parte do seu trabalho que te envelha de uma forma tão grande. Hum? Que é algo que lhe pertence. Que é... Não sei seu cargo. E assim por adiante. Hum? Então, cautela com isso. Certo? É... Sagitário. Vamos ver aqui a sua energia das fadas. E veio pra você. Poder da flor. Passe algum tempo aí com flores e essências de flores para aumentar aí o seu poder de cura pessoal. Gratidão, Sagitário. Passe algum tempo aí com o seu trabalho.